E fala galera, eu tô aqui jogando no Free Fire mano E se você quiser jogar esse jogo comigo, deixa 500 likes e bora pro jogo e aperta no sininho Abaixar aqui galera Vamos galera aqui pra partida né E não é por nada, elas realmente parecem iguais Todos os estudantes se encontram em suas bonecas Eu me pergunto, será que a boneca CDF e a boneca Rebelde poderão se juntar na mesma mesa sem brigar? As bonecas também querem aprender Faz frente, o ensinamento é com suas donas Mas isso não vai funcionar Essa mesa é muito grande para o prato que querendo ser boneca Então galera, tá indo aqui com nossos amigos né Tô jogando aqui o esquadro Tô jogando com uma cor diferente Um descurador apetido para abrir 4 aberturas para as pernas da mesa Cole alguns palitos de madeira Coloque os na abertura E conecte-os com dois palitos de madeira E conecte-os com dois palitos de madeira Para fazer os dados Para tornar a escrita mais segura Gosta disso? Tá falando sério? Até as bonecas tem que sentar nas redes comuns como as que temos Temos que horas a prender E não tem como sentar com as bonecas confortávelmente Na mesa perto da boneca, debaixo da mesa, monte da mesa Não, isso não tá funcionando Até o lado da sua identidade Não tem como sentar Mas eu não consigo Não me importa Está cozinhando aqui galera, colar para os meus amigos Não, menina por aqui, para casa galera, eipa, eipa, o que é? Mas a igreja inteira está causando o menor comportamento em uma sala de aula Ela adotou um xilindro para a escola com ela Como confusão em seu mau comportamento, Raquel se transforma em uma boneca Seu xilindro de brinquedo não é tão perigoso, só que uma forma de xilindro de um arame usando um alicate Galera, eu vou ver se eu mato com os meus amigos aqui Vou ficar só dando a partida galera, mas não tem nada a ver Se vocês acharem, comentem ai E agora galera, agora Não galera, eles estão saindo Outra granada aqui galera, eu já ia errando o nome aqui Se ele ir para dentro da casa, eu vou lançar a granada Não galera Corte uma mini borracha de uma normal Apare um pequeno pedaço de uma pasta de plástico Curta um marcador permanente para desenhar marcas de rachura da régua Corte todos os suprimentos escolares em mim, no minúsculo estúdio Todos os meus materiais escolares para minha educação estão prontos As bonitas colocam laços, tomar régua e uma borracha sobre a mesa Agora vamos estudar no que aprendemos até agora Vamos pegar nossos cadernos e começar a fazer anotações Temos que nos tornar as melhores alunas da escola Ai, 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 ai Aqui galera, me deitearam aqui, me deitearam Ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui Ai, galera, enfim morri aqui Tchau.